Olha onde a gente tá, olha que classe Mion invadiu a Fazenda Festa final da Fazenda E os finalistas vão invadir o palco no Vale A Pena Ver Direito Especial E mais, Supla vai encarar João Gorduno O Show do Gordão Neste sábado, logo após o melhor do Brasil Legendários com Marcos Mion Malvico E na próxima terça, 10h15 da noite A nova e surpreendente temporada de Ídolo O Show do Gordão